Missão e comunicação, Eduardo, é um prazer te ter aqui com a gente, você realmente representa pra mim realmente esse passo a mais que a igreja está dando aqui no Brasil. Você, além de ser um empresário de sucesso, é o dono da e-crow, você também agora tem uma plataforma pra captar recursos, pra produzir filmes, algo fantástico, algo que a gente só via nos Estados Unidos, mas agora a gente tem no Brasil, parabéns. Olha, eu quero também te perguntar o seguinte, como que é essa paixão sua por comunicação e missão, como que isso entrou, Deus falou com você, é isso aqui que eu quero. Boa noite, Breno, boa noite, André, boa noite, Lestical, boa noite a você de casa também. Bom, Breno, a palavra que define a perspectiva de Deus para a humanidade é redenção, não é? E a palavra que ele talvez espere de nós é posicionamento. E as artes têm esse papel, né, de ser redentiva. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, né, comunicação tem a ver com o movimento, né? Levanta a mão quem gosta de cinema, por gentileza. Você de casa também, você que está assistindo aí pelas plataformas, olha aí, todo mundo. Então, entendendo, né, além da paixão do cinema, de pensar que a sociedade dos Estados Unidos, ela foi moldada pós-guerra a partir do cinema. Quando você pensa que Hitler usou o cinema para doutrinar o terceiro Rich, a gente começa a pensar por que não a igreja usar essa ferramenta de comunicação, influência, né, uma das áreas de influência para levar os valores cristãos. Então, foi aí que nasceu a paixão, né, já existia desde criancinha, mas hoje a gente acredita que é possível. Se estivéssemos há 20 anos atrás, custo era absolutamente proibitivo, mas hoje uma câmera, ela tem o poder, né, de captar e de produzir coisas que a gente precisava de muitos milhões. Então, hoje falta posicionamento, fé, né, pessoas para poder influenciar e a gente fazer acontecer, fazer chegar a nossa voz, os nossos valores, enfim. É interessante porque hoje a Cinema ProSpace nasce com uma visão, uma missão de dar oportunidade para pessoas que têm talento para fazer, para produzir filme, roteiro e buscar também recurso financeiro para oportunizar, para fazer acontecer o filme. E você já está no mercado. Como que o pessoal está te enxergando? Bom, este evento é incrível, só está acontecendo porque alguns líderes disseram sim, né? Então, o poder dessa unidade, de promover o reino. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que existe um ali, um bom roteirista, um bom produtor, mas isso não representa o corpo, né? E talvez isso não tenha um potencial. Então, a Cinema Pro, ela nasce como um hub, né? Eu não gosto muito da palavra plataforma, Breno, porque a gente não quer concorrer com Netflix, a gente quer estar dentro do Netflix. A gente quer levar a cosmovisão bíblica, né? Hoje, por exemplo, você tem lá o produzido por LGBT, a gente quer que esteja lá também uma classificação produzida por cristãos. A gente quer estar no cinema, a gente quer estar em todos os lugares que o Espírito Santo quer que a gente esteja. Então, o Cinema Pro nasce com essa missão, esse objetivo de conectar produtores, financiadores. Ontem, eu conversava, por exemplo, com o João Mordomo e ele me disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim, Eduardo, vou te conectar a uns hubs lá nos Estados Unidos, está faltando um projeto bom. E aí, o Cinema Pro, essa resposta, eisos aqui.